Música Já anda até quem chega, não sabe direito, mas Deus se reservou pra mim Tem gana de achiga, forte vontade de tener um perto de mim Perdi-te o tempo com alguém que faz eu sofrer Palavras que é suficiente, coisas que o tempo mostram Nunca sabes, se vou te sentir que é o que está sentindo dentro de mim Nunca faz, coisas que nunca faz pra ninguém Nunca cree chorar, nunca cree sofrer Se vou creer, nunca é também, nunca tem nada a perder Só vou quitar mudar meu mundo Palavras que é capaz de ter tudo O que é que crê é só pouca e tal No que mundo não quiser vou continuar te amar Sinto um meu filho no teu olhar Dou o meu melhor pra te cuidar Então, quando tu ouvires que tenho outra relação Não acredita, tu sabes que não Te trocaria por outra, pois não, pois não Não me imagino com outro alguém, eu não Eu não consigo morvir assim, eu não O teu carinho me faz tão bem, eu não Quero estar longe de ti Porque és a melhor pra mim Sou boquita muda em meu mundo Palavras que é capaz de ter tudo Devo creer, sou boquita Sou boquita muda em meu mundo Palavras que é capaz de ter tudo Devo creer, sou boquita Sou boquita muda em meu mundo Eu vou comer